Abertura Abertura Música Tinha! A questão da gente... Tinha! A questão da gente... Tinha! Trouxe os garotos aqui em cima... Vira as fotos com a foto! Outros mesmo trabalham de pesagem, né? A gente sentiu... Ô Thiago, fala! Ele tá bem louco! Não bate com essa porra, não! Tenta fazer... Tenta fazer... O que é isso? É, ó! Desculpa! Eu acabo com a gente... Só que aí, de repente, eu vivi sozinho... Eu disse, é o Adriano... É que eu ia remunerar ele! Aí sim! Ele é uma boa! De forma a senhora vira esse cara de Santos morrendo pra cá... Só pegava... Eu não queria que eu não sei onde saia dele... E já voltava ao carnal... A gente era bem triste... A gente era bem triste... Se eu ficar aqui a um mês... Se eu olhar daqui a um mês não tiver as coisas certas... Eu não ia acabar... É! 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 E aí